Cidade que canta É povo que dança Faz festa pro mar, pro mar Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te cantar Cidade que canta É povo que dança Faz festa pro mar, pro mar Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te cantar É tua terra festeira De gente bonita Que tá nó em pingo d'água Que agita, que agita É tua terra festeira De gente bonita Que tá nó em pingo d'água Que agita, que agita O homem veio me avisar Que aqui é de encantar Quero te parabenizar Cidade eu hei de amar você Jairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Pro mar, pro mar Cidade da Bahia Cidade da poesia Quero te cantar Eta terra festeira De gente bonita que tá